E olha, já dura mais de 48 horas a interdição da BR-163 a Santarém-Cuiabá, no oeste do estado. O protesto é no trecho urbano da rodovia que passa por novo progresso. A Polícia Rodoviária Federal diz que o bloqueio afeta a exportação de grãos, já que a estrada é usada para chegar aos portos de Santarém e de Meritituba, em Taituba. Os manifestantes são contrários às medidas provisórias do governo federal que alteram os limites de quatro unidades de preservação ambiental na região e também a criação da área de proteção ambiental do Xamanchim. A medida atingiria muitas propriedades rurais no Pará. As pistas da BR chegaram a ser liberadas ontem à tarde por cerca de duas horas, mas foram bloqueadas novamente. De acordo com os manifestantes, uma comissão já está em Brasília tentando conseguir emendas que alterem as medidas provisórias.